Essa é a imagem que lhe vem à cabeça quando ouve falar de fofoca? Esqueça o óbvio. Pode ser qualquer comentário que fazemos sobre alguém que não está presente. Se for negativo, não há dúvidas. Isto é fofoca. Seu amigo faz. Sua colega faz. E acredita que já disseram que até você fez isso? Muita gente conhece o tamanho do dano que ela causa, mas não sabe como evitar. E a fofoca se alastra como uma praga. Mancha reputações, cria climas tensos no ambiente de trabalho e pode destruir equipes e empresas. Então, não precisa ser tolerada. Conheça como manter a empresa livre de fofoca. O primeiro livro a oferecer ferramentas que irão transformar para melhor o dia a dia nos escritórios. Um guia para ajudar você a criar um ambiente mais feliz e altamente produtivo. Visite o nosso site e conheça a proposta. Com lançamento, Faro Editorial. Andãe E aí E aí E aí E aí Obrigado.